Olá, esse vai ser o primeiro episódio dessa série que eu vou começar a fazer aqui no meu canal que você pode considerar como cópia ou inspiração da série curta do José Natan Ribeiro Falar né José Natan Ribeiro, o canal dele é muito legal, vai lá dar uma passadinha eu te juro que você vai gostar, se você tiver preguiça de escrever o nome do canal dele não se preocupa que no final do vídeo vai ter algum vídeo aleatório dele ou algum episódio curta dele que ele já fez então fica aí pelo vídeo e veia o curtazinho que eu fiz Ah, que dia lindo para embeberar a minha caverna no Minecraft sem que o demônio me mate Eu acho Esse é o final do vídeo com gatinhos Sim, é, era do TikTok, mas agora é meu, meu brother, olha o gato ali